Vamos ver o que vai dar depois, é nesse esquema. Aí caramba, concurso de cachorro, os concursos, os primeiros concursos do gay mais bonito, do trans mais bonito, a gente começou a fazer, e aí começou a trazer os artistas de boate pra dubladores, foi muito bonito. E são amigos de uma opção deles hoje em dia e agradecem muito. Todo dia era um programa diferente. Mas você tinha que participar de todo o processo ou não? Sim, sim, sim. Eu era o redator final. Nossa, cara. O cara que não sabia escrever, aprendeu a escrever e... Então tinha uma sala de roteiristas? Sim. Ou eram os próprios caras que... Não, não, os roteiristas. Roteiristas? É Bernardo, Ciro de Campinas, que depois foram pro Pânico quando o meu programa acabou. Aí você pegava tudo aquilo, dava uma mexida, costurava e virava o programa final. Virava o programa final. Tem um programa, estava até vendo ontem, o Clodovil. Que o Clodovil deixa de calçar a sandália da humildade. Não, mas o Clodovil mesmo ou... Clodovil. Ah, tá. Ou alguém que fazia o Clodovil. Não, não. O Clodovil mesmo. Sei. E aí... Do Pânico, né? E tá naquela pressão, a audiência do Pânico lá em cima, e o Clodovil sendo perseguido de helicóptero... Eu lembro dessa fase. E o Vildomar consegue levar o Clodovil num programa pra fazer um 5 contra 1, eu apresentando com o Cacá... Cacá Jag, né? Cacá Jag, não. Cacá Rossetti. Ah, o Cacá Rossetti, o diretor de teatro. Isso, o Cacá Rossetti, mais uns 5 jornalistas e tal. E naquele programa ele calça a sandália do Show do Tom. Nossa, cara! A audiência do... Os caras correndo no Pânico e aí ele calça... Foi a 36, a gente fez um programa com ele ao vivo, era ao vivo. Cara! Ah, sim, tem esse detalhe, era ao vivo, né? Todo dia, segunda a sexta ao vivo. Putz, a pressão de ser ao vivo ainda. Você curtia fazer ao vivo? Curti, bastante. É, a demenalina pra caramba. É, muita demenalina. Aí a gente faz esse programa e eu tô aqui com o ponto, com o Vildomar, o programa tá dando 36 de audiência com o negócio da sandália que ele vai calçar e não vai. Na Record, cara. Aí o Vildomar disse assim, vamos fazer outro programa amanhã, Tom. Aí eu comunico pra ele, digo, ó, o diretor tá me falando que amanhã esse programa continua. Aí os bispos só param e voltam o Clodovil pra calçar a sandália, foi muito legal. Nossa! Tem momentos... Pô, você arrebentou de audiência na Record, que legal, cara. Pra caramba. Foi muito bonito o nosso trabalho lá. Aí eu vou pra Los Angeles, saio da Record. Mas por que, então, você tava falando isso, né? Você fica nessa estafa, trabalhando pra caramba. Fez tudo o que queria fazer também? Todos os experimentos. Ou ficou alguma coisa que você... Não. Queria ter feito? Não, não. Conseguiu fazer tudo. Tudo. E aí? Tudo. Na tua cabeça, o que que passa? Vou ter preciso de um tempo? Quando eu chego pra comunicar que eu vou sair, falta um ano, o cara diz assim, vai pra Globo, né? O bispo falou. É claro. A ideia aqui na cabeça do cara é isso. Se falta um ano e o cara tá querendo parar, é porque quer voltar pra Globo. Vai voltar pra Globo? Eu digo, não, não vou voltar pra Globo, não. Você vai pra onde? Mas tinha proposta? Não, não tinha. Ah, então... Eu vou pro Estados Unidos, eu quero ficar um ano em Los Angeles e tal. Aí ele disse, mas ele não entendeu. Ele disse, mas você tem contrato aqui, cara. Eu digo, não, mas a gente chegou num acordo aí. E multa? Tinha multa. Tinha multa, paga-se a multa. Pesada? Pesada. Paga-se a multa, paguei a multa e... Você não aguentava mais um ano? Um ano só? É mesmo? Juro, juro. Interessante, né? É, né? Dar um limite no cara. Que louco, assim, tipo, de não aguentar. Tipo, eu não aguento. Você ia dar um burnout total? Eu ia... Burnout eu não ia fazer nada. É. Eu ia começar, a audiência cair, eu ia sair num momento ruim. Ah, entendi. Entendeu? Foi melhor pendurar a chuteira. Mas você fez um acordo ou teve que pagar a multa? Não teve jeito? Paguei. Paguei direitinho tudo, tinha que pagar. Quanta multa? Ah, uma grana. Uma grana forte. Quente pau assim? Porque... Não, não. Não, é troco. Mas? Nossa! Cara boçal, né? É, não, mas eu imagino, né? Uma multa de um ano, né? De contrato, deve ser mais, né? E ninguém faz isso. É, claro que não. Ninguém faz isso. Claro que não. É o contrário, né? É, mas eu sou esse cara. Quando mandam embora, você briga pra receber o que falta, mas não o contrário. Vou sair antes e vou pagar pra sair antes. É, eu sou o cara que buscou o chicane isso 10 anos. Isso, o pessoal deve ter muito falado. Você é trouxa, não falou? Então. Fica um ano aí, encostado, faz o que tá, não é? Exatamente. Que nem aquele jogador que, tipo, falta um ano, eu vou... Poderia, poderia ter feito isso, né? Mas ia ser ruim, né? Pra mim não ia ser legal. Aí ele, tipo, eu ia, sei lá, apresentar o Fala Que Eu Te Escuto. Vem na minha cabeça o Luan do Corinthians, por exemplo, né? Que não joga, não é? Não é entrar lá recebendo um milhão e tanto, né? É, e eu não tava afim disso, então... Fazer o Fala Que Eu Te Escuto. É, daqui a pouco tava perguntando, Fala Que Eu Te Escuto, alguma coisa assim. Aí eu digo, não, cara, eu... Perdão, desculpa, mas eu tenho que... Mas os caras ficaram muito putos ou não? Não, quando a gente fechou o boleto lá, ficou certo. Quando ele viu a grana e falou, ah, então tá bom. É, ficaram satisfeitos. Tchau, 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 tchau.